O Vaticano reconheceu um milagre atribuído à irmã Dulce que por causa dele vai se tornar beata. É bom a gente lembrar que para muitos ela já é uma santa, mas para ser canonizada é preciso a comprovação de pelo menos mais uma graça. O repórter Marcos Ushua conta a história de pessoas que tiveram curas difíceis de serem explicadas pela ciência e que tem certeza que foi a irmã Dulce quem intercedeu por elas. Aqui nós atendemos a média de 500 crianças por mês no ambulatório. Quando não tem lugar nós botamos até em cima das mesas. Contanto que a criança não volte, às vezes dois no mesmo berço. Qual a doença mais frequente aqui, irmã? Desnutrição e desidratação. Se milagre algo raríssimo, inexplicável, a vida de irmã Dulce foi milagrosa. Essa baiana, menina alegre travessa que jogava futebol com os irmãos, quis virar freira, seguir os ensinamentos de Jesus e ajudar os mais necessitados. Eu pensava que dar atendimento imediato salvou uma vida. Nisso, no Brasil, ninguém fez mais do que ela. Nem perto. Passou a ser conhecida como anjo bom. Foi definida como um conforto para os pobres e um exame de consciência para os ricos. Agora, o Vaticano a reconheceu como beata. O que foi preciso para isso? Primeiramente, o reconhecimento da heroicidade das suas virtudes, fé, esperança e caridade. E ela o demonstrou de tal modo que foi a doação da sua vida por essa causa. E ela, então, morreu com a fama de santidade. Depois, e se exige em segundo lugar, um milagre. Uma graça que se alcançou num caso desesperado de uma pessoa e que foi, ela foi curada miraculosamente. Foi em São Cristóvão, Sergipe, que Irmã Dulce fez toda a formação para virar freira. Foi também na mesma cidadezinha, nesse hospital, que o milagre aconteceu. Em 2001, uma mulher teve uma hemorragia depois do parto, que não parava de jeito nenhum. O médico já não sabia nem tinha o que fazer. A família rezava, agarrada a uma medalhinha de Irmã Dulce. O cirurgião, que já estava, inclusive, cansado, porque era de madrugada, e foi a noite toda trabalhando, ele saiu. Aí, quando ele retornou, que ele chegou, que ele observou, o sangramento estava cessando. E ela com a medalhinha. E aí ele disse, olha, se acredita em milagre, o milagre está começando a acontecer, porque o sangramento está estancando. Vamos esperar. Se cessar de vez, é a graça de Deus, é o milagre. Um médico que analisou o caso, confirma que era difícil compreender uma melhora tão rápida para alguém que estava quase morrendo. Ele não tem mais o que fazer, três cirurgias, 18 horas de evolução, o que ele tinha para oferecer, transfusão, ele já tinha feito tudo. E, surpreendentemente, é que ele é chamado uma hora depois com essa melhora. Do ponto de vista médico, difícil de explicar naquela condição. São muitas as pessoas que veem, na fé em Irmão Dulce, uma força e um caminho para a cura. Carla estava quase cega de um olho. Eu entrei para colocar um olho de vidro. Apelei para a Irmã Dulce, mais uma vez, e entrei no centro cirúrgico com o véu, que é uma relíquia. Que é o véu que ela usou quando esteve com o Papa João Paulo II. E para os católicos, que é uma relíquia de grande valor, né? Ela conta o que ouviu do médico que a operou. Nós tínhamos o seu olho como um olho morto. E Deus permitiu que eu colasse a sua retina. Eu fui um instrumento de Deus. O Papa Bento XVI assina em dezembro a beatificação de Irmã Dulce, por causa do primeiro milagre. Aí, vai começar a análise do processo que pode levar à canonização dela. Com mais um milagre comprovado, Irmã Dulce passaria a ser uma santa. E provavelmente o caso a ser apresentado é o de um menino do Ceará. Era 2002. Durante a Copa do Mundo, Maurinho tinha 13 anos. Começou a ficar tonto, ter dores de cabeça e problemas de visão. O neurocirurgião que o atendeu, que tem 45 anos de experiência, temeu o pior. Um câncer no cérebro. Encontrar um tumor em qualquer ser humano já é doloroso, quanto mais numa criança, né? Porque era um tumor que a gente sabia, pelas características radiológicas, que era um tumor maligno. O pai, Mauro, mostra as fotos. Lá fora, a alegria dos jogos da seleção numa Copa Vitoriosa. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a angústia da tentativa de salvar o filho. Agradeço muito a Deus que Irmã Dulce entrou na minha vida nesse momento, porque se não, nessas horas, há um risco muito grande de você brigar com Deus. Irmã Dulce foi a mediadora necessária para poder cuidar de mim, para poder cuidar da minha dor, para ficar comigo à noite. Foi assim que Irmã Dulce entrou na minha vida. Enquanto esperavam a cirurgia, chegou às mãos da família um pedacinho do hábito, da roupa de freira de Irmã Dulce. Eu senti uma fortaleza muito grande quando comecei a pedir Irmã Dulce, pedir a intercessão dela. E quando o Maurinho foi para a sala de cirurgia, que nós ali o beijamos, cumprimentei os médicos e disse a eles, mas eu disse com muita convicção, vocês vão abrir a cabeça do meu filho e não vão encontrar nada. O que era para ser uma cirurgia delicada de mais de 15 horas, durou menos de 4. E aí, receberam uma ligação. O meu irmão, então, foi quem falou ao telefone e ele vinha na minha direção chorando e falando alguma coisa, eu não entendia. Foi quando o meu irmão me abraçou e disse no meu ouvido, é benigno. O menino saiu do hospital dois dias depois, perfeito. Para um pai, uma notícia dessas foi uma bênção, um milagre. Eu acho que eu vou sentir uma emoção igual a essa. No dia que a igreja reconhecer Irmã Dulce como santa, Irmã Dulce já é santa no nosso coração. Irmã Dulce